Olá, meu nome é Fernando e neste vídeo eu mostrei 50 novidades e recursos do iOS 14 no iPhone. Este aqui é um iPhone 11 Pro Max e este vídeo é uma atualização de um vídeo que eu publiquei há uma semana e meia. E a primeira novidade é que agora os emojis são buscáveis. Você, ao acessar os emojis, tem agora a opção aqui de uma barrinha de busca, aqui, buscar emoji. Vou buscar aqui, por exemplo, o emoji de amém. Amém. E aí você verá aqui o emoji que você buscou. Outro exemplo aqui, vou buscar o emoji obrigado. E aqui aparecerão todas as opções de emojis para você demonstrar gratidão. Agora no aplicativo de câmera há uma nova opção quando você desliza o dedo para cima. Além das opções que já existiam, agora há uma nova aqui com o ícone de mais e menos que serve para você fazer ajuste manual da exposição. Então quando eu toco aqui, por meio desse seletor eu consigo aumentar ou diminuir a exposição da imagem conforme o meu interesse. Uma outra novidade é que agora o iPhone avisa quando a câmera está em uso. Seja no próprio aplicativo de câmera, seja em aplicativos de terceiros, sempre será agora exibido um pequeno pontinho verde, como você pode ver aqui no canto superior direito, avisando que a câmera está em uso. Se você puxar aqui para acessar a central de controle, você verá aqui o aviso de que a câmera está em utilização. Se você, por exemplo, estivesse utilizando o Instagram ou o Facebook ou o WhatsApp com a câmera, também apareceria essa notificação aqui avisando qual aplicativo utilizou recentemente a câmera. Outra novidade referente à câmera fica aqui nos ajustes. Então eu vou descer aqui para vocês verem. Acessar os ajustes de câmera. São três novas opções e a primeira delas é essa aqui, usar botão de aumentar volume para série. Ao ativar essa opção, agora a partir aqui do botão de volume, quando você estiver no aplicativo de câmera, será possível tirar fotos em série. Então se você gosta de tirar muitas fotos de uma vez só, ao manter pressionado o botão de aumentar volume no aplicativo de câmera, isso será possível. A segunda nova opção é essa aqui, espelhar câmera frontal. Caso você queira alterar a perspectiva da captura da imagem, agora é possível através desse seletor aqui. E por último, há essa nova opção aqui, priorizar captura mais rápida. Aqui tem a seguinte descrição, adaptar a qualidade da imagem de maneira inteligente ao pressionar o obturador rapidamente. Então são três novas opções, são novas possibilidades, com certeza muito bem-vindas. Nos ajustes de acessibilidade, há três novos recursos relevantes. O primeiro deles fica aqui em toque, e aqui ao final, tocar na traseira. Há a seguinte descrição, toque duas ou três vezes na parte traseira do iPhone para realizar ações rapidamente. Vou abrir aqui, e aqui é possível configurar tanto um toque duplo, como um toque triplo na traseira. Primeiramente, eu vou abrir aqui o tocar duas vezes. E aqui há uma série de recursos interessantes do sistema que podem ser ativados através de um toque duplo aqui na traseira do smartphone. Eu vou ler cada um deles para vocês. O primeiro deles, agitar, depois alcançabilidade, atalho de acessibilidade, aumentar volume, bloquear tela, captura de tela, central de notificações, controles, diminuir volume, início, mudo, seletor de apps, Siri, Spotlight. Há aqui também, assistive touch, falar conteúdo da tela, inversão clássica, inversão inteligente, lupa, voiceover, zoom. Também há aqui, rolar para baixo, rolar para cima. E caso você tenha atalhos da Siri instalados no seu smartphone, eles são também configuráveis aqui. Eu tenho aqui buscar GIF, buscar letras de músicas, buscar normas, cálculo de IMC, carro, casa, compartilhar Wi-Fi, dias entre datas, limpar a área de transferência, outline, papel de parede HD, pesquisar no YouTube, RSS de futebol, notícias e tecnologia. E aqui tem ruas, super economia de bateria, on, timer e velocidade da internet. Caso você queira ver esses atalhos, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Então são muitas possibilidades, eu vou mostrar para vocês a captura de tela, vou colocar aqui. Então eu já ativei lá a captura de tela através do toque duplo e agora eu vou fazer a captura aqui para vocês verem. Então eu vou dar um toque duplo aqui na traseira. E aqui está feita a captura. Duas considerações sobre essa funcionalidade. Não sei se é porque é o primeiro beta, mas o iPhone reconhece acidentalmente o toque duplo. Então se você configurou, por exemplo, aqui captura de tela, como é o meu caso, e você está lá utilizando o celular para outra finalidade, eventualmente ele reconheceu, no meu uso aqui, toque duplo quando eu não tinha feito isso. Então mesmo eu não tendo a intenção de fazer toque duplo, depois eu testei também com toque triplo e da mesma forma acontecia. Ele pensava que eu estava dando um toque triplo ou duplo na traseira e fazia uma captura de tela e não na hora que eu estava interessado. Então fique atento a essa questão aí de que ele acaba fazendo reconhecimento acidental, então não é um recurso tão perfeito assim, embora possa ser útil para muitas pessoas. E a segunda consideração é exatamente o contrário. Às vezes você quer dar um toque duplo nele para ele ativar um recurso e ele não reconhece de imediato o toque duplo. E a mesma coisa também aconteceu no toque triplo. Eu dava um toque triplo e ele não reconhecia de imediato. Pode ser que seja pelo fato de que essa aqui é uma versão beta e talvez eles aprimorem o recurso até a versão estável sair. Então realmente é questão de aguardar para ver se o recurso passará a funcionar de forma adequada na versão estável. O segundo recurso relevante adicionado aqui nos ajustes de acessibilidade é direcionado para pessoas com deficiência auditiva. Ele se chama reconhecimento de som. Uma vez ativado esse recurso, ele fará um alerta visual no iPhone quando identificar algum som no ambiente. Os sons que ele identifica são esses aqui listados. Que tem fogo, sirene, fumaça, gato, cachorro, eletrodomésticos, buzina de carro, campainha, batida de porta, água corrente, bebê chorando e grito. É lógico que o próprio sistema aqui dá uma série de alertas para que a pessoa não confie exclusivamente no smartphone. Mas ainda assim é uma adição muito bem-vinda. Realmente é um recurso ótimo para as pessoas que têm deficiência auditiva. Eu vou ler aqui a descrição. O iPhone ouvirá continuamente em busca de certos sons e, usando inteligência no dispositivo, tentará notificar você quando os sons forem reconhecidos. Você não deve depender do reconhecimento de som em circunstâncias em que você pode sofrer ferimentos, em situações de alto risco ou emergência ou para navegação. Então tá aí, ele faz alguns alertas, mas ainda assim é uma adição interessante. E a terceira adição relevante aqui nas configurações de acessibilidade fica aqui dentro do voiceover. Eu vou abrir aqui. Fica aqui em reconhecimento do voiceover. E agora há a descrição de imagens. Então agora o iPhone conseguirá reconhecer vários elementos da tela e também imagens. Então quando ativada essa opção aqui, então como diz aqui, o iPhone falará as descrições de imagens em apps e na web. Então, utilizando inteligência artificial dentro do próprio dispositivo, ou seja, sem necessidade de enviar dados para servidores, o iPhone reconhecerá elementos de imagens. Ele pode, claro, fazer reconhecimento de elementos dentro de aplicativos, mas a grande adição aqui, o que é muito bem-vindo para pessoas com deficiência visual, pessoas com dificuldade para enxergar, é a possibilidade de descrição de imagens. Sem dúvidas, a maior novidade do iOS 14 é a possibilidade de adicionar widgets na tela de início. Para fazer isso é bem simples, basta que você toque aqui no espaço vazio, haverá um botão mais aqui no canto superior esquerdo. Eu clico em mais e aqui haverão as opções de widgets. Há algumas opções aqui por padrão, aqui na parte superior, mas para cada um dos aplicativos que já vem pré-instalados no iPhone, há widgets aqui. Por exemplo, aqui no de baterias, você verá um ícone médio, aliás, um ícone pequeno, um ícone médio e um ícone grande. Então, para adicionar ele é bem simples, por exemplo, esse aqui que é o ícone pequeno, eu clico aqui em adicionar widget e aí ele constará aqui na tela inicial. Caso você queira acrescentar um novo widget, mas precise economizar espaço na tela de início, é possível sobrepor widgets. Então, eu vou acrescentar um aqui novamente, vou tocar aqui no botão mais e aí, supondo que seja esse o widget do meu interesse, eu clico aqui em adicionar e aí depois basta que eu arraste ele para cima do outro widget, como você pode ver aqui. Eu vou encerrar aqui e agora os widgets ficam sobrepostos. Você pode fazer isso com mais, se você quiser, vou fazer mais uma vez aqui, botão mais, esse aqui também, vou adicionar ele, depois eu toco nele, arrasto aqui para cima do outro, encerro aqui a edição e agora eu tenho os três aqui sobrepostos, como você pode visualizar. E é claro, caso você tenha interesse em abrir o aplicativo correspondente ao widget que estiver aqui na sua tela de início, basta tocar no widget que ele abrirá o aplicativo, como você pode ver. Uma outra observação sobre essa tela de widgets é que em quase todos os aplicativos há sempre três versões de widgets, vou abrir aqui para vocês verem, há uma versão pequena, uma versão média e uma versão grande. Não são todos os aplicativos que fornecem essa possibilidade de widgets pequenos, médios e grandes, mas a maioria dos que eu olhei aqui tem essa possibilidade. Aquela seção de widgets que já existia em versões anteriores do iOS continua existindo, para editar ela há algumas possibilidades. Basta que você toque aqui no espaço vazio e aqui tem o botão editar e também tem o botão mais aqui na parte superior. Olha só, caso você clique aqui no botão mais, aquela tela de widgets para você selecionar quais widgets acrescentar aparecerá, mas aqui também, pelaquela forma tradicional, clicar aqui no botão editar. E aí você verá aquelas opções antigas que você já estava acostumado a ver nas versões anteriores do iOS. Um outro recurso adicionado aos widgets se chama conjunto inteligente. Eu vou abrir aqui a tela de widgets, vou rolar até aqui e aqui aparece o conjunto inteligente. Basicamente são widgets sobrepostos selecionados pelo próprio sistema com base no seu uso. Então eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele oferece apenas duas versões, uma pequena e uma média, não existe uma versão grande. Eu vou adicionar essa aqui. Vou concluir aqui a edição e aqui você verá os widgets que o sistema escolheu para fazerem parte do conjunto inteligente. A edição da tela inicial foi levemente modificada. Antes era necessário você tocar no aplicativo e esperar um pouco até que os ícones começassem a tremer para você saber que era o momento de você fazer as suas alterações, suas edições. Também havia aquela outra possibilidade de você tocar aqui em editar tela de início para fazer a mesma coisa. E agora você pode simplesmente tocar no espaço vazio e esperar o que é muito mais prático. Outra coisa legal sobre a edição da tela de início é que agora ao abrir aqui a tela de edição, se você tocar aqui nessa barrinha acima do dock, olha só o que acontece. Ele exibe todas as telas de início do dispositivo e caso você toque em alguma delas você consegue ocultar a tela de início. Então por exemplo aqui eu posso desmarcar essa opção aqui e essa tela de início vai ser ocultada. Posso desmarcar essa aqui e ela também será ocultada. E da mesma forma caso eu queira reverter isso basta que eu toque novamente e exiba uma tela de início para que ela volte a aparecer. Então vou fazer isso aqui, vou desmarcar apenas essa opção aqui daquela tela de widgets que eu havia criado. Vou desmarcar essa aqui também. As duas telas com widgets que eu criei desaparecerão. Vou clicar aqui em ok e agora como você pode ver aqui tem aquela primeira tela que já eu tinha deixado. Tem essa outra aqui, essa aqui e a tela de widgets desapareceu porque eu ocultei ela. Caso eu queira exibi-la novamente eu consigo fazer isso tocando aqui e eu marco aqui novamente e elas voltarão a aparecer. E agora as telas novamente voltaram a aparecer como você pode visualizar. Um outro recurso que foi adicionado também nas telas de início é a navegação rápida através aqui dessa pequena barrinha acima do dock. Então basta que eu toque aqui e eu posso rapidamente navegar entre as telas de início deslizando o dedo sobre ela como vocês podem ver aqui. Outra grande alteração introduzida pelo iOS 14 é a biblioteca de aplicativos que é essa tela aqui. Basicamente o sistema categoriza os aplicativos com base no seu uso e cria essas pequenas pastinhas aqui, essas seções com os aplicativos. Ele inclusive personaliza o nome das pastas, então aqui ele criou uma chamada de sugestões, adições recentes, criatividade, social, utilidades, entretenimento, produtividade, arcade, saúde e boa forma, lifestyle, referência e leitura. E além disso ele cria pequenas subpastas aqui dentro. Então se eu tocar aqui ele abre essa pasta com mais aplicativos, a mesma coisa ele fez aqui. E em todos eles ele acrescenta essas pequenas subpastas como você pode ver aqui. Caso você queira colocar um dos aplicativos aqui da biblioteca de aplicativos lá na tela de início, basta que você toque num aplicativo qualquer, como esse aqui, e arraste. Aí você pode jogar ele onde quiser, como eu fiz aqui. Ainda sobre a biblioteca de aplicativos, aqui nos ajustes foram criadas algumas configurações também. Vou abrir aqui nos ajustes e aí eu venho até aqui e aqui haverá a opção tela de início. E aqui diz o seguinte, quando eu fizer um download de novos aplicativos, eu posso adicionar a tela de início ou adicionar somente a biblioteca de aplicativos. Você está vendo aqui em inglês ainda porque é o beta 1 que eu estou mostrando para vocês e eles ainda não adicionaram a tradução. E essa opção aqui serve para você ativar ou desativar o contador de notificações de cada aplicativo. É possível buscar aplicativos aqui na biblioteca de aplicativos. Existe essa pequena barra de buscas aqui na parte superior e você pode tanto digitar o nome do aplicativo para localizá-lo, como também você pode navegar aqui por essa lista que está em ordem alfabética. Se você tiver muitos aplicativos, você também pode fazer a navegação aqui por esse alfabeto lateral aqui na direita. Então basta tocar aqui e você consegue mais rapidamente ainda fazer a navegação através desse menuzinho aqui alfabético na lateral. Uma outra modificação importante no sistema é que agora vários elementos que antes ocupavam a tela inteira agora ficaram bastante discretos. Uma das coisas que ficaram mais discretas é o aplicativo de telefone. Quando você recebe uma chamada telefônica, agora ele não ocupa mais a tela inteira, ele exibe apenas essa pequena barrinha aqui na parte superior. Caso você arraste para cima, ele fica oculto aqui no canto superior esquerdo e aí você pode tocar aqui para que ele seja exibido novamente e você também pode arrastar para ele novamente ser ocultado aqui. Caso você prefira do modo antigo e deseja continuar recebendo chamadas em tela cheia, basta que você vá nos ajustes. Depois você deve ir aqui nas configurações de telefone e aqui haverá recebidas e aí você toca aqui e aqui vai a opção padrão agora do iOS 14 que é receber em banner ou em tela cheia. Se você marcar em tela cheia, você verá novamente como era no iOS 13 e anteriores. Uma outra opção sobre o aplicativo de telefone é que agora há a opção de configurar notificações direto por ele. Isso não existia na versão anterior e agora você pode fazer ajustes completos de notificações do aplicativo de telefone aqui mesmo dentro dos ajustes do telefone. Um outro aplicativo que ficou mais discreto é a Siri. E aí Siri, qual a previsão do tempo em Palmas, Tocantins? No momento o céu está limpo e a temperatura é de 24 graus. As temperaturas não mudaram muito com uma média de aproximadamente 24 graus. Como você pode observar, agora aparece um pequeno ícone animado aqui na parte de baixo e a informação fica aparecendo aqui no topo. Então realmente ficou mais discreto, ficou mais bonita a aparência da Siri dessa forma. Um outro elemento que deixou o uso do iPhone mais discreto é o recurso chamado Picture in Picture ou também de vídeo flutuante. Então quando você estiver assistindo um vídeo aqui no Safari, caso você maximize o vídeo, eu vou fazer isso agora, você terá aqui a opção de vídeo flutuante aqui nesse ícone. E aí a partir daqui você pode sair do Safari, como eu fiz aqui, e você pode reposicionar o vídeo, você pode aumentar o tamanho dele, como eu estou fazendo aqui. Caso você prefira também, você pode esconder ele aqui numa lateral, ou você pode arrastar e esconder ele na outra lateral. Depois você pode também fazer a navegação pelo sistema. Eu vou arrastar novamente. Para que isso aqui tenha utilidade? Imagina que você seja estudante e queira ver um tutorial e queira ao mesmo tempo fazer anotações no seu aplicativo de anotações. Então com o recurso de vídeo flutuante ou Picture in Picture, você poderá fazer isso. Enquanto você assiste o tutorial, você faz anotações no seu aplicativo de anotações. É uma coisa simples, básica, mas que ajudará com certeza algumas pessoas. No iOS 14, a Apple adotou uma série de medidas para reforçar a privacidade dos usuários. A primeira delas pode ser vista aqui nos ajustes e nas configurações de Wi-Fi. Quando você visualiza a rede Wi-Fi que seu dispositivo estiver conectado, o iPhone avisa se a segurança da rede é fraca. No meu caso aqui, a rede Georgia, ele avisa que a segurança é fraca. Quando eu clico aqui nesse ícone de I para detalhar a rede e ver as informações dela, ele informa alguns dados adicionais. Aqui consta, segurança fraca WPA barra WPA2, TK e P, não é considerado seguro. Se esta for a sua rede Wi-Fi, configure o roteador para usar o tipo de segurança WPA2, AES ou WPA3. Então aqui o sistema alerta para que você tome providências nas configurações de Wi-Fi no seu roteador. Isso aqui é útil para pessoas leigas porque você, sabendo que o seu roteador está inseguro, você poderá procurar ajuda de alguém para fazer alguma configuração mais robusta para reforçar a sua segurança. Então antes você talvez estava conectado a uma rede insegura, sem tomar conhecimento disso, e agora o sistema te avisa que você deve fazer algo a respeito. Uma outra adição do iOS 14 nos ajustes de Wi-Fi é essa opção aqui, usar endereço privado. Logo abaixo aqui tem a descrição de que usar o endereço Wi-Fi privado previne que sua operadora te rastreie, ou seja, que acompanhe o seu iPhone ao longo dos acessos que você fizer. Algumas operadoras fazem isso para depois vender seus dados para que você receba publicidade personalizada. Então ativando essa opção aqui, você consegue fazer com que o seu iPhone evite esse rastreamento por parte da sua operadora. Uma outra medida para reforçar a privacidade dos usuários fica aqui em ajustes, depois em privacidade, e aqui em serviço de localização, se você abrir em qualquer dos aplicativos, vou abrir aqui o do Banco do Brasil a título de exemplo, e aqui tem essa opção chamada localização precisa. Aqui tem a seguinte descrição, permite que apps usem a sua localização específica. Com esta opção desativada, os apps só poderão determinar a sua localização aproximada. Isso que é especialmente útil quando você identifica que um aplicativo não necessita da sua localização exata. Por exemplo, um aplicativo como o TikTok não precisa saber exatamente onde você está posicionado. Já um aplicativo como o Google Maps, que você utilizará, por exemplo, para localizar o endereço, aí sim você, para se guiar através do Google Maps, precisa fornecer a sua localização exata. Também nos ajustes de privacidade há uma nova opção aqui, que por enquanto não foi traduzida, não sei se será, chamada tracking, que é rastreamento. Aqui tem a opção de você desmarcar ela, né, então ela já vem por padrão ativada, e aqui tem a descrição, permitir que apps peçam para utilizar um identificador que pode ser usado para combinar suas atividades entre apps e sites. Então, caso você não queira ser monitorado, rastreado por aplicativos no seu uso geral do telefone, você pode desmarcar essa opção, isso que não existia no iOS 13 e anteriores. A Apple também adotou algumas medidas de privacidade aqui no gerenciador de senhas do iPhone. Aqui há as recomendações de segurança. Então, eu vou entrar aqui, e aqui é o seguinte alerta de segurança. Você está reusando esta senha em outros sites, o que aumenta o risco desta conta se uma dessas outras contas for comprometida. Então, aqui o sistema avisa que eu estou usando uma senha repetidamente em várias contas, e por causa disso ele recomenda que eu faça a troca. Uma outra novidade no quesito privacidade fica aqui no Safari. Ao clicar aqui nesse ícone AA, aqui no canto superior esquerdo, há uma nova opção, ainda não foi traduzido, né, chamada Tracking Report. Seria algo como aviso de rastreamento. Eu vou abrir aqui essa opção, e aqui essa opção mostra uma série de dados sobre sites que têm rastreadores para monitorar o seu tráfego na internet. Então, se você estiver visitando um site, ele pode configurar algum tipo de rastreador para monitorar os seus outros acessos a outros sites. Uma empresa que muito faz isso é o Facebook. Ele utiliza rastreadores em sites, como se fossem plugins em sites, que vigiam você pela internet. Onde quer que você vá, o Facebook sabe quais sites você acessa através desses rastreadores. E aqui o Safari agora informa você quais são os sites que estão colocando rastreadores para monitorar o seu tráfego, o seu acesso à internet. E aqui, por exemplo, ele mostra aqui, né, a quantidade de trackers, né, de rastreadores que foram evitados. Aqui foram 25. Os sites que contataram rastreadores. Aqui 82% dos sites têm rastreadores. Isso é meio que comum na internet. Aqui o rastreador mais contatado é o Facebook, né, que é o Google Analytics. Então, o Google fornece propagandas em sites, né, qualquer site pode colocar propagandas do Google. E aqui também tem outros sites que eu acessei. E aqui tem, se eu clicar aqui para detalhar, ele mostra quais são os rastreadores. Aqui, ó, rastreador do Twitter, da Amazon, DoubleClick, Facebook, do Google e assim por diante, do LinkedIn e tudo mais. Então, essa é uma outra novidade muito bem-vinda do iOS 14, que faz com que o usuário tenha mais consciência sobre quais são os sites que monitoram o acesso dele à internet. Outra medida de privacidade para deixar o usuário mais bem informado se refere à área de transferência. Por exemplo, aqui eu vou copiar esse link. E aí, se eu for colar ele aqui no WhatsApp, por exemplo, o sistema avisa que esse link foi copiado do Safari. Por que isso é importante? É porque alguns aplicativos indevidamente acessam a sua área de transferência. Por exemplo, se eu manter esse link aqui, copiado do Safari, na área de transferência, quando eu for acessar um outro aplicativo, esse outro aplicativo também terá acesso à área de transferência e poderá ver os dados que eu copiei para lá. Então, imagine que você tenha lá, por exemplo, uma senha copiada na área de transferência. Você foi copiar uma senha lá para acessar um aplicativo de banco e aí você deixou essa senha copiada. Depois, você foi para um outro aplicativo que nada tem a ver com isso. E esse outro aplicativo furtivamente foi lá coletar os dados da sua área de transferência e copiou a sua senha. Agora, o sistema dedurará esse aplicativo informando aqui na parte superior que um aplicativo copiou os dados da área de transferência vindos de outro. Um exemplo de aplicativo que foi pego fazendo isso, coletar dados da área de transferência do iPhone, era o TikTok. O TikTok só parou de fazer isso quando foi descoberto. Agora, quando você tiver um aplicativo e ele estiver bisbilhotando a sua área de transferência, você tomará conhecimento disso e poderá desinstalar o aplicativo. Outra medida de privacidade adicionada ao sistema é um pontinho amarelo que aparece aqui no canto superior direito quando o microfone do iPhone é usado. Então, por exemplo, aqui eu estou com o WhatsApp e eu quero que você fique atento aqui porque um pequeno pontinho amarelo aparecerá aqui no canto superior direito. Olha só. Como você pode notar lá, um pequeno pontinho amarelo, meio amarelo cor de abóbora, apareceu para avisar que o microfone do iPhone está em uso. Se eu abrir aqui a central de controle, eu verei aqui, né? O WhatsApp recentemente utilizou o microfone. Outra novidade é o seletor de data e hora. Agora, no calendário, você pode tocar aqui na data mesmo, né? Antes tinha aquele seletor que era tipo uma roletinha, né? Você precisava ficar rodando aqui até aparecer a data certa que você queria. E também havia uma roletinha para você ficar alterando a hora. Agora não. Você seleciona simplesmente tocando aqui e aqui para a hora. Da mesma forma, você só toca aqui na hora e digita a hora do seu interesse aqui. Então, você faz os ajustes de data e hora aqui no aplicativo de calendário para a sua agenda de forma muito mais fácil e prática do que anteriormente. Essa mesma novidade foi inserida também no aplicativo de relógio. Então, aqui, caso você queira adicionar um novo alarme, aquele seletorzinho que parecia uma roleta não aparece mais. Agora, você simplesmente toca aqui na hora e digita a hora que você quer programar aí o seu alarme. Houve uma novidade também no aplicativo de lembretes. Agora, consta que logo na tela inicial, a opção novo lembrete aqui no canto inferior esquerdo. Antes, para você acessar essa opção aqui de novo lembrete, você precisaria acessar aqui essa opção hoje. E aí sim, você veria o novo lembrete e agora foi colocado também esse mesmo elemento aqui logo na tela inicial. Então, se você quiser rapidamente adicionar o lembrete, agora você já pode rapidamente acrescentar isso por aqui, clicando em novo lembrete. Houve um reposicionamento de menus aqui dentro dos ajustes. Essa opção aqui agora se chama senhas. Anteriormente, se chamava contas e senhas. Então, você adicionava suas contas de e-mail dentro dessa opção chamada contas e senhas. Agora, você pode fazer isso através aqui da opção mail. Então, você pode acrescentar as suas contas dentro da opção mail. Um pequeno reposicionamento que eles fizeram. Também nos ajustes, houve uma outra alteração aqui em geral. Armazenamento. Agora, aparece também um pequeno ícone de pesquisa aqui. Então, se você quiser pesquisar aplicativos aqui no armazenamento, basta tocar aqui. E aí você digita, se você tiver centenas de aplicativos, como é o caso de algumas pessoas, você pode simplesmente digitar o nome do aplicativo aqui e aí você rapidamente encontrará ele. Outra novidade aqui nos ajustes fica em som e tato. Vou abrir aqui para vocês verem. É essa nova funcionalidade aqui. Reduzir sons altos. Eu vou ler a descrição. O iPhone pode analisar o áudio do seu fone de ouvido e reduzir qualquer som que esteja acima de um nível de decibéis definido. Então, supondo que você não queira que ultrapasse 85 decibéis, você pode deixar aqui dessa forma. E mesmo que você aumente o volume do iPhone, o seu fone de ouvido sempre ficará limitado a esses 85 decibéis. Agora, há um novo botão alternador aqui para a central de controle. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui na central de controle, nos ajustes. E é esse aqui. É o de reconhecimento de som. Esse aqui é uma configuração de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Então, caso você precise ativar essa funcionalidade com frequência, agora você pode adicionar esse botão alternador aqui na central de controle. E aí ele passará a aparecer aqui dessa forma. Um outro reposicionamento de funcionalidade fica aqui no aplicativo Saúde. A hora de dormir, que antes ficava no aplicativo de relógio, agora aparece aqui no aplicativo de Saúde. E seus dispositivos podem ajudar você a dormir melhor. E que tem o horário de sono, o modo sono e essa opção de relaxamento aqui. E aí a gente pode configurar a partir daqui. Sobre o modo sono, aqui diz que o iPhone pode ativar o modo não perturbe e cobrir a tela bloqueada para limitar as distrações e proteger o seu sono. Eu vou clicar aqui em Seguinte. E aqui, defina a sua meta de sono. E você pode aqui no seletor colocar a quantidade de horas que você quer dormir, né? Vou deixar oito horas. Seguinte. E você vê uma outra mudança aqui de design, né? Que agora, aquela configuração que antes tinha detalhes em amarelo, agora fica aqui nessa cor branca e cinza. Então, eu vou clicar aqui em Adicionar. E aqui seus horários. Seguinte. E aqui o modo sono. O modo sono pode simplificar a tela bloqueada na hora de dormir agendada. Ele também ativará o modo não perturbe para reduzir as interrupções. Nos ajustes, você pode permitir que certas pessoas evitem o modo não perturbe. Você pode ativar ou desativar o modo. Então, eu vou colocar aqui Ignorar, porque eu não vou ativar isso agora. E aqui tem a finalização da configuração com a mensagem de Bons Sonhos, ok? E aí está configurado isso agora. Ainda referente ao modo sono, aqui nos ajustes, na central de controle, foi criado o ícone do alternador do modo sono, que é esse aqui. Modo sono, eu vou clicar aqui em Mais. Agora eu vou mostrar aqui a central de controle. E aqui tem o ícone do alternador com o símbolo de uma cama aqui, para você ativar ou desativar o modo sono. Outro aprimoramento do iOS 14 é a possibilidade de criar pastas no aplicativo de gravador. Agora você verá aqui no canto inferior direito, esse pequeno ícone, que permite que você crie pastas para você organizar melhor os seus áudios. Então, se você gosta de fazer notas de áudio, agora você pode categorizar elas, criando pastas aqui dentro do aplicativo de gravador. Outra novidade pode ser vista ao fazer uma captura de tela. Eu vou fazer um print aqui. Então, eu fiz um print, eu vou abrir aqui. Aqui na paleta de cores, você verá que ela é bem mais completa do que a versão anterior. Como você pode notar aqui, há muitas opções, inclusive a paleta de grid, de grade, a de espectro, que é essa aqui, e essa aqui de deslizar também. Então, essas opções não existiam no iOS 13 e anteriores, e agora foram acrescentadas aqui no iOS 14. O iOS tem agora um aplicativo de tradução chamado Traduzir, que é esse aqui. Basicamente, isso aqui é como se fosse um Google Tradutor, só que nativo do sistema da Apple. Eu vou continuar aqui. Não vou compartilhar as gravações. Ele funciona de forma idêntica ao Google Tradutor. Você pode digitar o texto aqui e traduzir nos idiomas disponíveis, que são esses aqui. E também é um modo conversa que você pode utilizar na horizontal. Você pode conversar com a pessoa que está falando em outro idioma, e o sistema vai fazendo a tradução simultaneamente, enquanto vocês conversam. Não é um aplicativo super interessante, mas vai ser útil para algumas pessoas, principalmente para quem viaja. O iOS 14 agora possui três novos papéis de parede. Eu particularmente não gostei, mas isso é uma coisa bastante subjetiva. Eu tenho certeza que muita gente irá gostar. O aplicativo Fotos agora tem algumas novas opções. Aqui nesses três pontinhos no canto superior direito, quando você clica, ele dá a opção de ampliar, a opção de filtro e a opção de mostrar mapa. A opção de filtro também exibe algumas opções aqui dentro, que são você filtrar fotos favoritas, filtrar fotos editadas, filtrar somente por fotos ou filtrar somente por vídeos. Caso você queira remover o filtro, é só clicar aqui, é só tocar aqui nessa opção todos os itens, e aí você voltará a ver todas as fotos e não apenas esses itens de filtro aqui. Outra novidade no sistema fica na App Store. Agora, quando você abre um aplicativo aqui para fazer o download, ele apresenta de forma bem mais clara, bem mais transparente, dados do aplicativo aqui nessa barrinha. Você, além de ver essas coisas aqui, se você rolar, você consegue ver mais alguns dados, como, por exemplo, o tamanho do aplicativo. Então, você vê a classificação, vê dados do desenvolvedor, a classificação do aplicativo, a faixa etária dele, né? E também a avaliação dos usuários. Essas informações ficavam escondidas aqui na parte de baixo, aqui da descrição do aplicativo, como você pode ver, mas agora elas ficam bem mais expostas aqui na parte superior.